Alô meu parceiro e Anil do Figueiredo da rádio Petrolina FM Em Petrolina no meu querido Pernambuco, aquele abraço do Gil Silva Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Quando te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo teu olhar Seu andar parceiro, seu olhar falheiro Fez este vaqueiro se apaixonar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou e tanto te amar Me pegou de jeito, acertou meu peito Um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar e quando te encontrar Quero te abraçar com muito prazer Acaba de vez com a solidão Tu és a razão que me faz viver Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Alô, Marqueiros do meu Brasil Alô, Marqueiros do meu Brasil Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Quando te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo teu olhar Seu andar parceiro, seu olhar falheiro Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou, de tanto te amar Me pegou de jeito, acertou meu peito Um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar e quando te encontrar Quero te abraçar com muito prazer Acaba de vez com a solidão Tu és a razão que me faz viver Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei E você já vai assim Direto ao seu coração